Nós vimos no vídeo passado que podemos usar modelos estatísticos para tentar, digamos assim, representar ou modelar um conjunto de dados ou uma amostra observada. E a gente falou especificamente da regressão e da regressão linear, onde a gente tem uma reta na relação entre uma variável que a gente chamou de independente e uma variável dependente de saída. A gente viu um modelo simples. O meu nome é André e esse vídeo dá continuidade ao vídeo anterior em que eu falo sobre regressão. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que você assista. Essa aula faz parte do curso de Ciência de Dados e Sua Aplicações e Cinais de Pandemia. Eu estou dando essa disciplina em conjunto com o Luiz Celso, o Ricardo Lourdes e a Paula. Eu quero agradecer ao Celso e à Paula por slides que eu usei nessa disciplina e também quero fazer um agradecimento especial a Tiago Silva, que desenvolveu essa disciplina com o Celso, que desenvolveu uma aula de regressão com o Celso e eu tenho slides que são aproveitados da aula dele. Então eu quero começar falando sobre regressão linear múltipla agora. No vídeo passado a gente falou sobre regressão linear simples, onde eu tenho uma entrada e uma saída. Certo? Uma variável independente, uma variável dependente. A gente fez uma função linear e resolveu tudo. A questão é, e quando eu tenho um cenário em que eu tenho mais de uma variável de entrada, mais de um fator de entrada que eu quero usar para modelar a minha saída. Certo? Então, eu vou dar um exemplo intuitivo para vocês entenderem o que eu estou tentando fazer e depois a gente vai passar para um exemplo mais detalhado. Certo? Esse aqui é um jogo antigo que rodou no Apple, em 1979, tá? Chamado Lemonade. E esse jogo, ele tinha o papel de simular uma banca de limonada, né? Então a ideia é que você tinha uma banca de limonada. É um jogo norte-americano e nos Estados Unidos é bem comum isso, né? Que as crianças, elas vão vender limonada no quintal e tal. E o seu objetivo é tentar ter o maior lucro, etc, etc. É um jogo bem simples e tem um trabalho aqui que eu quero mostrar que tentou fazer uma espécie de modelar, né? Olhando o programa mesmo, então não foi uma regressão exatamente, né? Tem um algoritmo lá que simula a banca, né? Mas isso aqui é só um exemplo inicial. E que dado um certo, a medida que você aumenta o preço do seu copo de limonada, você reduz as vendas ou a demanda por aquele copo. Por outro lado, se você investe em cartazes, ele aumenta, né? Note que aqui, e é muito importante, esse aqui é só um exemplo citativo, essa não é, essa relação não é linear, você está vendo? É uma curva, na verdade, está certo? Então, aqui eu só estou querendo mostrar um exemplo onde mais de uma variável de entrada vai influenciar uma variável de saída. Nesse caso, as relações não são, a relação desse segundo variável, por exemplo, não é linear, tá? Então, eu posso imaginar que o preço, eu posso imaginar isso no espaço, eu consigo criar um espaço, né? Onde, numa dimensão eu tenho os cartazes, quanto eu estou investindo em cartazes, na outra dimensão o preço, e eu tenho, que no caso está diminuindo de frente para trás, e eu vou criar a minha demanda, né? Eu tenho quanto eu consigo vender, a depender do preço e tal. Então, eu consigo ver esse gráfico e imaginar que em cada ponto de investimento em cartazes X, preço Y, eu consigo pensar num... não, desculpa. Vamos chamar de X1, né, cartazes X2, preço, eu consigo calcular um Y, que é o preço, não é? Então, eu posso ter N variáveis de entrada, que eu posso imaginar como um espaço bi, tri ou quadro, dimensional, e essas N variáveis de entrada vão gerar um valor que é a minha variável de saída. É fácil de ver isso no espaço quando tem só três dimensões, ainda dá para ver quando ficam mais do que três dimensões, é difícil ver isso aqui, mas isso aqui é só para você ter uma noção intuitiva do que eu quero mostrar aqui. Então, a regressão de linha múltipla, ela quer fazer exatamente isso, ela quer relacionar, né, criar um modelo de várias variáveis independentes de entrada para gerar um valor de uma variável dependente de saída, certo? Cada variável dessa tem individualmente uma relação linear com a variável de entrada, certo? Com a variável de saída. Então, eu vou modelar uma relação linear, então é uma regressão linear, lembrando, não é outro tipo de regressão. Então, cada variável individualmente tem uma relação linear com a variável de saída. Então, o que eu vou tentar fazer é como se fosse plotar uma regressão em um espaço n-dimensional, tá certo? Aqui em cima está a formulação do que eu quero chegar na minha regressão. É uma espécie de generalização daquilo que a gente fez na primeira parte lá, não sei se você lembra, só que agora eu tenho n variáveis, então lá quando a gente fez eu tinha um a mais bx, né, só isso. Aqui agora eu vou ter vários x, né, então eu vou ter, olha só, eu tenho o y, que é a minha saída, y é a saída que eu quero, tá? Aí eu tenho esse beta zero aqui, que é o que eles chamam de intercept, é o meu coeficiente, né, que vai definir o ponto de partida que é a interseção no eixo y quando x é zero, né? Aí depois eu tenho cada variável de entrada, então eu tenho a variável de entrada 1, né, que vai ter um coeficiente angular dela, vamos chamar assim, que é o beta 1, depois a variável de entrada 2, que tem um beta 2, até a variável de entrada n, que é um beta n, certo? Todos na iésima posição, né, e tenho mais lá no final o erro. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui, tomarem cuidado, que isso aqui não é um polinômio, no sentido que o x não é o mesmo para, é, para, para, não é o mesmo x em todas as constantes aqui. Eu tenho um x diferente, um valor de entrada diferente para cada x. x, é por isso que está x1, x2, até xn, eu tenho vários valores de entrada e um valor de saída, tá? Ok? Para vocês não, não serem tentados a confundir, né? Aí, o que que acontece aqui? Aqui eu tenho agora, eu posso imaginar, essa é uma visão que eu peguei até dos slides lá do Thiago, né? Aqui eu tenho uma visão, é, com o Celso, né, o Thiago, é uma visão de um hiperplano, tá certo? Eu estou pensando se eu tivesse somente duas variáveis de entrada, né? É como se eu tivesse um hiperplano e para cada combinação de 2x, né, o x1 e o x2, eu vou ter o valor de y, né? Então, a visão do que eu modelo é isso que vocês estão vendo aqui. Então, na verdade, na verdade, o que a minha equação vai fazer é modelar esse hiperplano, porque é como se eu dissesse assim, um vai ser inclinação assim, o outro vai ser inclinação assim, né? Cada coeficiente vai fazer uma inclinação em uma dimensão, né? O coeficiente do x1, por exemplo, inclina ele assim, o coeficiente de x2 inclina ele assim. Então, eu tenho esse hiperplano, eu tenho os pontos e aí todas aquelas outras coisas que a gente estudou vão valer para esse modelo generalizado. Então, eu quero pegar aqui um exemplo, né, que é o exemplo, é, eu quero imaginar que eu quero modelar propagandas com múltiplas, é, múltiplas variáveis independentes. Como é que é esse exemplo aqui? Esse exemplo é baseado no seguinte, você imagina que você tem, é, TV, rádio e jornal é um valor de investimento que eu fiz em propaganda em TV, em rádio e em jornal, tá? Aí cada um vai estar ligado a um coeficiente, que é o que eu quero encontrar, né, para criar a minha regressão e isso vai gerar o valor de vendas. Então, dado o quanto eu investi em TV, em rádio e em jornal, eu quero estimar quanto é que eu vou vender, né? Ela vai ser a variável dependente, certo? Bom, é, uma coisa interessante é o seguinte, e a gente vai começar a discutir isso aqui agora. Quando você pensa em múltiplas variáveis, a regressão linear, ela se torna um modelo poderoso não somente para você, por exemplo, predizer coisas, etc., mas para você analisar a contribuição de cada variável no modelo. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, você consegue no software, tanto no R quanto com uma biblioteca do Jupyter, você consegue pedir para o sistema fazer uma regressão com N variáveis, tá certo? Regressão linear múltipla, tá certo? E você consegue saber a contribuição de cada uma delas. Então, eu quero um pouco, é, avaliar um pouquinho esse quadro, porque a gente vai ver ele, é, quando aplicar esses sistemas que a gente está analisando. Então, vamos pensar no cenário que foi apresentado aqui, é, eu tenho as vendas, e aí eu tenho TV, rádio e, é, jornal, né? E o que que eu quero avaliar? Aqui, ele está considerando o seguinte, o que ele está chamando de intercept, seriam as vendas, se eu não tivesse feito investimento em nenhum desses caras, tá certo? Aí depois, eu tenho aqui um coeficiente, certo? É, que indica, eu não vou entrar em detalhes técnico, mas indica a contribuição, o quanto aquele camarada, não é, por unidade, contribui na, 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 na definição das vendas, tá certo? Quanto ele, ele contribui. Aqui é o desvio padrão, aqui é o, é o valor de T e aqui é o P, o valor de P, o P-Value, né? E aí, é, eu não sei se vocês se lembram, não é, é, porque vocês já viram a parte de P-Value, mas o P-Value, quando ele é pequeno, né, bem pequeno, eu estou indicando a probabilidade daquilo ter acontecido aleatoriamente, não sendo causado pela minha variável, né? Então, quando o valor é muito pequeno, quanto menor, quer dizer que tanto mais a minha variável contribui na definição daquele valor. Então, eu acho que o importante é a gente, quer dizer, as outras colunas, cada um tem seu significado, o desvio padrão é importante, mas eu quero analisar esse cara aqui, ó. Então, eu estou vendo aqui que o rádio e a televisão, eles realmente são bastante importantes, estão contribuindo bastante na definição do valor, né, de vendas. Já o jornal não está contribuindo tanto assim, né? E aqui, né, é feita uma análise de correlação, né, para dizer assim que tem uma correlação grande aqui, né, entre o rádio e o jornal, né, considerando que se você coloca o rádio na história, o jornal não é importante, no sentido de que essas duas variáveis, elas estão muito correlacionadas entre si, né? Então, eu quero analisar não só a contribuição de cada uma individualmente, né, mas quanto uma variável é realmente independente da outra, não está correlacionada com a outra e de forma independente contribui para aquilo ali, né? Então, a conclusão aqui é que se você, como rádio e jornal são muito correlacionadas, se você colocou rádio, você não precisaria colocar jornal na história. Eu quero mostrar um outro exemplo muito interessante, que é mostrado nesse curso do MIT, que é um problema chamado o sommelier estatístico, né? E a ideia básica foi que um economista, um professor de economia de Princeton, ele disse o seguinte, em 1990, se eu consigo prever a qualidade de um vinho sem prová-lo? Isso aí foi uma provocação, né, para dizer que eu poderia, talvez, pegar um conjunto de variáveis da produção daquele vinho, né? Então, se teve o tanto de chuva que teve naquela colheita, o tanto de chuva no inverno, quanto tempo o vinho envelheceu em 1990 e assim por diante, né? E coisas como a população da França, que é uma variável. E aí, a ideia aqui é tentar montar um modelo que consiga, a partir dessas variáveis, né? Fazer uma predição da qualidade do vinho, né? Então, aí aqui a gente tem, a gente poderia construir uma regressão linear simples, né? Entre o que eu estou considerando a variável e o que eu estou considerando a qualidade do vinho, né? Que é estimada pelo preço, por quanto você está vendendo o vinho no mercado. E eu posso avaliar o R², que eu falei do R² no vídeo anterior, não sei se você lembra, né? Mas, assim, falando de uma forma resumida, a nossa meta é quanto mais próximo de 1 o meu R² está, mais adequado, mais fit está o meu modelo. E quanto mais próximo de 0, menos ele se diferencia do que a gente chama de baseline, tá certo? E aí você consegue ver que individualmente cada uma das variáveis, né? Por exemplo, chuva, ela não mexe tanto, né? Individualmente, né? E tem umas que mexem mais, né? Com R². Só que o interessante aqui, é por isso que eu trouxe esse exemplo, é que você pode, então, começar a combinar duas coisas, tá certo? E na hora que você combina essas coisas, você vai perceber que não é uma simples... Você não vai somar os R², tá certo? Você vai ter um R² resultante da combinação das duas. E aí tem um efeito interessante, que é o seguinte. Então, aqui você está vendo uma tabela que ele fez com várias combinações. E aí tem um efeito interessante, que é o seguinte. Se você vai adicionando variáveis, é possível que você vá melhorando o modelo e vai chegando mais próximo do R² que você quer, certo? Só que a contribuição de cada variável que você vai adicionando, por melhor que ela seja, vai diminuindo cada vez mais. Porque é sempre mais difícil você melhorar mais ainda o modelo, chegar mais próximo. Então, você tem esse fator, né? E você tem que tomar cuidado, e eu vou explicar um pouquinho rapidamente isso aqui, mas depois a gente vai ter uma aula para falar mais sobre isso. Um efeito chamado overfitting. O que é o overfitting? O overfitting, eu vou falar um pouquinho de aprendizagem de máquina aqui. E eu vou mostrar para vocês o seguinte. Uma das aplicações da regressão linear é que eu posso criar um modelo para fazer com que a máquina, por exemplo, faça para mim predições. Então, eu vou fazer uma regressão e ela vai predizer. Só que quando eu faço isso, eu tenho uma parte dos dados que é usada para treinamento, que é o que a máquina vai ver e que ela vai usar para construir esse modelo, e uma outra parte que é o que ela vai tentar fazer as predições ou dados que vêm de fora. Muitas vezes, eu especializo tanto um modelo naquele conjunto de dados de treinamento, eu crio um processo chamado overfitting, ele fica tão especializado que ele vai dar excelentes resultados naquele conjunto de dados, mas ele não é generalizável. Quando eu tento aplicar em outros conjuntos de dados, ele não tem um desempenho tão bom. Ele pode ter um desempenho bem ruim. Então, às vezes, você especializar demais com um conjunto de dados muito específico pode não ser saudável. E aí entra a questão que a gente já viu antes e o que eu quero retomar aqui é como é que eu avalio, né? Então, aquilo que a gente olhou antes lá no modelo lá da... no modelo anterior, né, da propaganda, a gente pode retomar aqui. Eu posso colocar essas variáveis agora aqui nessa análise que eu falei que o R e o Júpiter fazem, né? E aqui estão as mesmas colunas. Esses nomes mudam um pouquinho, mas é a mesma coisa, tá certo? Essa primeira coluna, o Intercept, seria quando você não tem nenhuma, né, nenhuma influência. E aí depois você vai ter a influência, né, o papel de cada variável aqui. E aqui você vai ter o P-Value, aqui à direita, tá certo? Então, a gente está vendo que, por exemplo, a chuva no período de colheita, ela é muito importante, tá certo? A temperatura média, né, do período, né, onde é feito, né, da estação, também é muito importante. Então, você está vendo que tem coisas que são muito importantes. A idade do vinho não é tão importante, tá vendo? Então, eu consigo, olhando isso aqui, e aí, isso é que é o bacana de uma regressão linear. Porque o que eu fiz aqui? Eu quero que vocês pensem comigo aqui, o que foi feito, né? Eu peguei um conjunto de dados, né, que estava lá, e que eu não sabia a influência de cada coisa. Eu só peguei o conjunto de dados. Apareci desse conjunto de dados, eu montei um modelo, né, que se encaixa o melhor possível nesse conjunto de dados. E agora que eu tenho um modelo, eu consigo brincar com isso. Eu consigo tirar isso, põe aquilo, bota esses dois, né? Olha a influência desse, olha a influência daquele. Então, eu consigo usar uma regressão para ficar olhando o quanto aqueles dados, quem é que tem um papel mais importante, quem tem um papel menos importante. Então, eu também posso usar uma regressão linear para fazer uma certa exploração dos dados, para analisar como cada variável tem uma certa influência naquele modelo. É claro que vocês têm que prestar atenção que isso aqui é uma modelagem estatística. Então, essa análise é feita sob a ótica de um modelo, né? Então, ela passa antes pelo modelo. Se o modelo não for muito bom, ele pode me trazer percepções enviesadas do que eu estou fazendo, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido isso, né? Bom, aí, agora, eu mostrei um pouquinho, eu queria mostrar um pouquinho isso agora no Júpiter aqui, tá certo? Então, eu quero voltar para aquele ambiente que eu estava, que eu mostrei no vídeo anterior, que é aquele ambiente que está nos notebooks da disciplina. Ele ficou muito tempo aqui desconectado, eu vou ter que conectar de novo, tá certo? E nesse notebook aqui, eu vou mostrar para vocês agora uma regressão linear múltipla e vou fazer esse jogo com as variáveis, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu dei uma pausa aqui para poder carregar o notebook, certo? Então, aqui em notebooks, a gente vai começar olhando, a gente vai olhar agora aqui um notebook que está aqui na série de notebooks, já que o Celso fez, que é esse de modelagem estatística aqui, tá? Aí, nesse conjunto de notebooks aqui, ele tem uma coisa interessante que vale a pena dar uma olhada, que é esse aqui, olha. regressão linear, o que que ele faz? Nesse notebook, vale a pena olhar ele inteiro, ele faz uma análise de múltiplas variáveis, né? Então, a gente está pensando aqui, ele está considerando a área de um apartamento, número de quartos, se tem vaga, o número de vagas e o preço do aluguel. Então, ele está fazendo esse tipo de comparação e aqui ele fez uma regressão linear, tá certo? Então, aqui ele começou, ele implementou aqui também em Pandas, então ele tem os dados aqui que estão em CSV, que ele leu no Pandas, tá certo? Aqui ele faz outras coisas intermediárias e aqui na regressão ele vai usar esse status models aqui, que ele tem uma forma de apresentar os dados muito parecida com o R, né? E aí, ele usou uma regressão linear, né? Que eu não... para o modelo, né? O modelo de... para encontrar os parâmetros, como eu tinha falado para vocês, é esse list squares, né? Então, o O lá é de ordinary, ordinary list squares, ele está usando esse modelo aqui, né? E aí, ele pede para esse OLS fazer uma regressão considerando que a variável de saída é o aluguel, certo? E que é o Y, né? E esses três aqui vão ser variáveis X de entrada, tá? Aí ele faz um fit do modelo e pede para mostrar um sumário, né? Aí é interessante esse carinha aqui, que ele faz toda a parte de regressão, ele mostra o método aqui, né? list squares, está vendo? Ele vai mostrar vários dados, né? O número de observações e vários outros dados que a gente viu aqui, né? E aqui você vai ver o R ao quadrado, que é aquele valor que a gente falou. Então, deu 0.626. É aquela história, né? Quando o modelo é difícil, esse número pode ser um número bom, né? É muito difícil se chegar em 1, né? Esse aqui está me parecendo um bom número de R. E aí, aqui embaixo, ele apresenta isso, que é legal. Você vai ver aquela mesma tabela que a gente viu lá, tá vendo? Intercept e cada uma das variáveis, né? E aí, você vai perceber que a área do apartamento, aqui, ó, o PVL da área do apartamento, está dizendo que a área é um fator muito importante na predição, né? Em estabelecer o valor do aluguel. Então, ele passa a ser muito importante, né? E aí, esse aqui foi um exemplo prático para vocês verem como é que a gente pode trabalhar com essa análise, né? com essa análise com múltiplas variáveis, né? Como a gente mostrou aqui, certo? Então, é... Ok? Bom... Agora, a gente... Eu queria só concluir, né? Falando rapidamente, eu não vou me estender, e é por isso que eu deixei isso para a conclusão, encaixando duas coisas. A primeira é que esse autor aqui, ele apresenta para a gente uma proposta, né? De fluxo, né? De passos para você dar um fitting do modelo, né? Então, ele mostra aqui o seguinte, você vai primeiro propor o modelo em termos de qual é a sua variável, né? Quais são as variáveis explanatórias, né? As independentes, né? E o pressuposto em relação à distribuição do erro, né? Aí, você vai especificar o critério para julgar os estimadores. Eu mostrei só um, que é o critério do R², né? E aí, depois, você vai definir também um para... Bom, tem um para avaliar, mas tem um para especificar, para encontrar os estimadores, né? Que é o list square lá que a gente viu. E aí, você pode ver qual é o melhor estimador que você tem, e aí, você verifica se aquilo que você propôs em 1 está ok. Às vezes, você pode querer tirar a variável, colocar a variável, né? Se for necessário, você vai modificar o modelo e voltar para lá. Então, isso é para mostrar que esse processo, ele é um processo que você vai iterando. Então, na verdade, ele é um pouco exploratório, no sentido que você vai escolher umas variáveis, vai fazer lá a regressão, vai olhar como é que ela se comporta, vai analisar o comportamento de cada variável, vai fazer combinações para ver o R². E aí, você vai fazendo assim até encontrar. Por último, é... Bom, aqui tem uma piadinha para vocês, né? Para relaxar aí, no meio do caminho, né? E agora, eu queria falar um pouco de regressão e aprendizagem de máquina. Tá certo? Rapidamente, eu não vou entrar em detalhes, porque aprendizagem de máquina é um tópico à parte, mas... É... Bom, aqui tem mais uma piadinha, essa da Paula, sobre aprendizagem de máquina. Mas... É... Aprendizagem de máquina, é... A regressão, ela se encaixa dentro do processo de aprendizagem de máquina. E eu vou mostrar para vocês por que depois, em mais detalhes? No fundo, quando a gente fala de aprendizagem de máquina, a gente está imaginando uma espécie de um pipeline padrão. De como a gente vai fazer a máquina a partir dos dados, né? Construir um modelo e usar esse modelo para fazer tarefas. Que a gente vai falar... A gente falou algumas possíveis hoje, como... Predição, por exemplo. Mas a gente vai falar nas próximas aulas sobre classificação, clusterização e outras coisas. E aí, nesse pipeline, o que você tem é um conjunto de dados que é usado para treinamento. Tá certo? E aí, esse conjunto de dados de treinamento, você vai montar o seu modelo. Então, você vai pegar, dar a sua amostra lá, o conjunto de dados, vai escolher esse conjunto de dados, vai treinar o modelo. Aí, depois que o seu modelo está pronto, você pode pegar uma outra parte que você deixou reservada e que você não usou para treinamento e pode testar o seu modelo para ver se o seu modelo está ok. Se você entender que o seu modelo está ok, ele vai para a produção. E aí, você pode usar aquele modelo, por exemplo. Vamos imaginar que fosse uma regressão linear. Eu posso usar para fazer predições, por exemplo. Tá certo? Ou para outras atividades. Aqui está um exemplo de como se encaixaria um pouco a regressão linear nesse pipeline da predidade de máquina. Então, você tem o que a gente chama de features, que seriam os valores de, vamos chamar, x, que é a variável independente. Tá certo? Depois, você tem os rótulos, que são os valores de y. Então, lembre-se que a gente, para construir uma regressão, a gente tem que partir de um conjunto de valores dados, que é aquelas amostras que eu mostrei para vocês para a gente, então, construir o nosso modelo linear. Aí, a gente vai dar isso e o sistema vai, então, construir uma regressão. Certo? Ele vai gerar uma regressão, a gente chama isso de treinamento. Ele vai deduzir aquele modelo de regressão a partir desses dados de entrada. Certo? E aí, então, ele vai construir esse modelo, né? Aqui está, por exemplo, y é igual a 2x mais 3, por exemplo, se a gente estiver considerando uma variável de entrada e uma variável de saída. E aí, a partir daí, eu tenho o meu modelo para produção. Então, alguém pode me informar um valor de x e eu, por exemplo, posso estimar um valor de y. É uma das possíveis aplicações. Então, isso é só para vocês entenderem. E esse tipo de aprendizado, a gente vai classificar depois, é um aprendizado que a gente chama de supervisionado. Por que supervisionado? Porque a gente treina a máquina com dados onde a gente mesmo já deu os valores de x e y. A gente já disse, né? Esses rótulos, dados rotulados ou anotados, são dados em que para cada x eu já digo para a máquina quem é o y para ela aprender. Eu vou ter um conjunto ali de treinamento que eu vou fazer isso. E a partir daí, ela vai, depois disso que ela está treinando, ela vai se virar para fazer por conta própria. A gente vai ver que tem outras formas de lidar com a máquina onde, por exemplo, às vezes eu não forneço esses rótulos e a máquina vai ter que se virar para aprender. A regressão linear não é o único tipo de regressão que existe. A gente viu nessa aula a regressão linear simples, que tem uma única variável de entrada e uma variável de saída. E a regressão linear múltipla quando você tem várias variáveis de entrada e uma variável de saída. Agora, a gente tem outros tipos de regressão, que eu não vou mostrar aqui. Aqui a nossa ideia foi ter uma visão geral do que é uma regressão, mas você tem, por exemplo, a regressão logística. A gente vai, talvez, tratar dessa regressão logística. Mais adiante, a gente talvez fale um pouco sobre ela. Está certo? Ela é bastante usada, por exemplo, para tarefas como classificação. E o que você precisa saber é que a curva, a curva que eu estou gerando a regressão, ela não é linear. Então, é uma outra forma de construir a curva. Eu vou construir uma outra curva. E a regressão não linear é quando você tenta encontrar qualquer tipo de relação que não seja linear, que você vai estimar x e y a partir de x. A ideia aqui não é mostrar em detalhes todas elas. e eu apresentei a linear. A partir disso, você já tem uma noção do que é uma regressão, para que ela serve, no que ela pode ajudar. E a partir disso, você pode, por conta própria, se aprofundar em outras se você tiver interesse. Está certo? Aqui estão algumas referências, de coisas que eu apresentei aqui. artigos. Artigos. Essa é a página, eu tinha que atualizar, porque tem a página da disciplina, eu vou botar na descrição do YouTube. E a licença. Está certo? Essa é a licença dos slides. Ok? Eu quero aproveitar também, nos slides, só um minuto, eu quero aproveitar para dizer que eu tomei como base, como ponto de partida, os slides da Paula, né? e também desse conjunto de slides do Celso e do Tiago, eu agradeço então a eles. E aqui tem os agradecimentos do Tiago que derivou, do Celso e do Tiago que derivaram de outros slides. Ok? Obrigado.